É pra fazer É porra O meu terceiro gol Que eu pedi Sou mãe de nadão, mas aqui é pro lado Tô metendo dentro É galera do Youtube Eu sou o João Seja bem-vindo ao canal Vamos reagir aqui Palmeiras e Havaí O Palmeiras tá precisando Faz dois jogos Que empata Então eu tenho que fazer de tudo pra ganhar esse jogo Porque perde a roda diz que tá torcendo Pro Palmeiras e quer pegar o Palmeiras na final Da Supercopa, porque o Flamengo já tá garantido Né, perde a roda Né, quer pegar o Palmeiras Na Supercopa não Quer pegar o Palmeiras pra meter penha neles Diga, o Flamengo já tá na final O Flamengo já tá na final Já Eita Já Pena 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 Já Não, não é que é isso não Se foi, foi Agora de que é isso Se foi pena 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 O Flamengo já tá no chapéu nele ainda pra fazer o gol ainda mais bonito Pena 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 Não, botei 3x1 tô repetido Eu botei 3x1 Não, botei 3x1 4x0 Botei 3x1 Quase tá 0 você botou 3x1 Eu botei 3x1 Eu botei 3x0 Eu botei 3x0 3x0 eu botei 3x0 eu botei Eu botei lá no cantilão e o goleiro já tá ligado ele é capaz de defender Olha No meio Falei o que que é, ia bater no meio? Ai que pé, tá aí molequia que tinha que pé Eu falei o que, foi do meio, do meio, do meio mesmo Rapaz, escape do outro mesmo, perdeu naquele dia e hoje quase perdeu É porque quando o garbato mesmo, quem tá com a confiança, tá zero Aí depois que for o pé, pô, já era E vai na bola na rede, e vai na bola na rede, entrou Ficou um em cima do outro, cara Ficou um em cima do outro, um em cima do outro, agarrado e cangado É um tempo infelizinho, vai pra cara de caralho, bai Deitou no chão os dois, bai Vou analisar pra seus caras se beijarem Irmão Contra-ataque rápido da gota, o cara saiu dali e pedindo, saiu A na bola Aí o duco pegou a bola, deixou no vácuo Eita Eita Pô Caiu e se beijando Eita Eita Golaço de Dudu Golaço de Dudu Já levanta, vaca velha Valeu, bui Pelo amor de Deus Abertai com o Dudu dando que você caga na cueca, parceiro Golaço Se for de vez, já caga na cueca com o Dudu Bota mais um pra acertar o primeiro, pra cara do Palmeira Venha pro seu Palmeira Eu botei 3 a 0, parceiro Só falta um Será que sai? Eu botei 4 a 1 É que sai 3 a 0 Tá tudo pra... Lá vai os 3 a 0 Lá vai os 3 a 0 3 ó Ei Escava perdeu Rapaz Escava perdeu Bora 3 a 0 Eu botei 3 a 0 Pendaço foi você, não é? Caraca Entendeu mesmo? Depois que ele tá desconfiado Caraca 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 perfume Sabe o que é, bode? Sabe o que? Como todo tipo de restaurante Como todo tipo de restaurante Caraca Como é isso? Come lagartixa Fiolho de cobra A gota serena Aí mistura tudo O pé que foda é esse é, Arruda? Caraca Caraca O pé que foda é esse? Ei, você vai desfumar daqui ó Ele tá de Arruda hoje Tá matando a gente do Niba Se ferir tá cagando só a carniça Uruvu É isso Apoia o dia fazendo Ai Ai Puta que pariu parceiro Quase Quase Meu irmão Pô Ia fazendo gol Meu irmão O terceiro gol era Mas pra me acertar pra cá Que caralho Caraca É que é uma sorte do caralho Desse goleiro né boy Que 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 Os goleiro tão a sorte E agora vai forte galalho Ele bate mesmo Bate com a tranquilidade Então vem o café Vai devagar Devagar o caralho Vai Mas perdoe o filho aí Olha aí Ei Olha aí É pra fazer É Porra O meu terceiro gol O que eu pedi ó Sou mãe de nadão Maquinha pro lado Tô metendo dentro Não desce Ei ó Deu pra cá Já saiu Agora aí Ele botou 4x1 Aqui 3x1 Agora aí eu fui 3x0 Chegou Rapaz Seu pai tá cagado Cacertou Pra cá Cacertou Acabou Aí ó Pra ver E cruzamento Sabe de quem? Erics Ao vivo Olha Ei O infinito daí Ia perdendo Meu irmão Pô As pernas As pernas As pernas É de direita Irmão as pernas É de direita É É É as duas É duas Que eu digo meu irmão Aí vai ser foda Esse boi aí Esse boi aí É o Romário da Vida Passei Eu venho dizendo direto ó É o Romário da Vida Até o tamanho Olha o que eu venho dizendo viu Ei Isso aí vai fazer sucesso Na seleção brasileira Daqui mais uns dias Você vai ver Pô As pernas Pra cá Vai fazer o gol Que é difícil Ei Eita Parece que vai ganhar Eita Parece que vai ganhar Eita Agora mudou 4x1 Ah Mudou 4x1 É o lugar Liquidei Tá ligado Mas se for 4x1 4x0 Não tem Palmeiras não parceiro É cipó Oliada Chego meu pra cá Foi 3x0 Que eu tenho O Palmeiras Eita Tchau Tchau Barriquinha acertou pra cá Viu papai Só deu eu mesmo Você ia Eu ia pra cá Vinha acertando as coisas aí Viu Tchau Barriquinha Barriquinha Vem galera Se você chegou até aqui Se inscreve no canal aí Deixa o like Tchau Tchau Tchau